Música Dispensei o mundo inteiro Só pra ter alguém como você E se eu tivesse uma nova chance Dispensaria Outra vez Me calei o tempo todo Só pra ouvir O barulho que faz o silêncio dentro de mim Areia, cal e cimento, sonho e jardim O barulho que faz o silêncio dentro de mim Dispensei até quem já me quis Vou viver o dobro do amanhã Vou viver o dobro do amanhã Dispensei o mundo inteiro Só pra ter alguém como você E se eu tivesse uma nova chance Dispensaria Dispensaria Outra vez Me calei o tempo todo Só pra ouvir O barulho que faz o silêncio dentro de mim Areia, cal e cimento, sonho e jardim O barulho que faz o silêncio dentro de mim Dispensei até quem já me quis Vou viver o dobro do amanhã Vou viver o dobro do amanhã Vou viver o dobro do amanhã Ou 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 ou